Bom dia pessoal, eu hoje estou vestida a caráter Outubro Rosa e o 4 Estações vai levar esse programa bem bacana para vocês hoje. Vamos acompanhar? A Lurdinha, Lurdinha Borges, como conhece, como é conhecida aqui na cidade, é a atual presidente da Estrela da Mama e vai contar um pouquinho para a gente desse evento hoje que a gente veio cobrir, porque o mês é propício, o mês foi criado para tal e a gente está fazendo a nossa parte, não é? Isso, Outubro Rosa é o mês escolhido mundialmente falando para que a gente faça um trabalho de prevenção. São muitas meninas, muitos jovens agora com câncer de mama, muitos homens com câncer de mama, então é um grande trabalho que a gente faz o mês todo, mas a gente dá continuidade também durante o ano. São muitas palestras, na verdade eu fundei o grupo e atualmente estamos com outra presidente. para a gente poder dar conta do recado, nós dividimos o trabalho. É muito grande, nós temos 137 mulheres assistidas e no total são 250 voluntárias. É um grupo que cresceu muito rápido e a gente faz um trabalho, graças a Deus, que atende a todas, é multidisciplinar. Nós temos desde massagem linfática, drenagem, temos terapia ocupacional, teremos dentista agora, acabamos de ganhar um consultório inteiro e dois dentistas também. A Estrela da Mama fica aqui na Praia Grande e é como ela falou, assiste todas essas mulheres, dá o suporte, ajuda no que é possível e agora com essa novidade, dois dentistas, que lindo. Vem você também, né? Vamos ver o que a Estrela da Mama precisa e vem você ajudar a ser voluntário aqui também, né? É, nós somos sustentadas pelo nosso bazar, que é feito pelas nossas próprias meninas. É um material bastante fino, porque nós compramos o material e nós fazemos os trabalhos e vendemos nosso bazar, que é um bazar extremamente voltado para as delicadezas da casa, das delicadezas femininas, é o mundo delas. É como se fosse um clube de mulheres. Às vezes elas ficarem em casa vendo televisão, elas vêm aqui, conversam com as amigas e todos os dias, às quatro da tarde, nós fazemos um grande café. Cada uma colabora, quando pode, com alguma coisa que ela traz, feita pelas próprias mãos e a casa oferece o café, o chá, o suco, a água. Então é muito gostoso. Nós percebemos que tem alguns vizinhos que realmente vêm todos os dias tomar nosso cafezinho. E é uma delícia. Delícia, né? Café, bate-papo, acolher. A Estrela da Mama faz isso com as mulheres da nossa região, até mesmo homens, você falando aqui. E hoje a gente veio prestigiar o evento e deixar o nosso carinho. Quatro estações e eu deixar o nosso carinho para a Estrela da Mama e, consequentemente, para você também. Nós agradecemos muito, são muito bem-vindos para o nosso café. E espero que todos vocês que estejam nos assistindo pensem um pouquinho na prevenção. Meninos e meninas, um grande beijo. Muito obrigada. Você viu o que ela falou? É o recadinho certo. Prevenção é a palavra. Obrigada, Lutinha. A Cláudia, né? Ela está aqui no evento do Outubro Rosa. Esse mês, que é um mês só voltado para o câncer de mama, né, Cláudia? Isso. Cláudia, eu peguei aqui, catei você rapidinho, porque a Cláudia vai contar um pouquinho da história da mamãe dela, que não está aqui presente hoje nesse evento, mas que está representada por ela e com certeza está de coração. Eu venho hoje homenageá-la, né, nesse grande evento, que por coincidência ela passou pela cirurgia, né, da mama ontem pela manhã. Graças a Deus, bem-sucedida, já está de alta. E eu vim aqui prestigiar esse mês, né, essas mulheres tão guerreiras, batalhadoras, que passam por uma dificuldade muito grande, né, inesperada. E que muitas vezes, assim como minha mãe, conquistam a vitória, né. Isso é muito bom, né? Eu vi você recitando durante o evento. Você recitou uma música do Lenine, em homenagem à sua mãe, e essa música eu amo de paixão, assim. Eu vi uma emoção tão grande em você. A música, ela me marcou muito, porque me remetia muito como ela passou por tudo isso, né. Apesar do corpo pedir essa calma, pedir esse tempo, a vida não para, né. Pra ela a vida não parou, ela continuou como se nada estivesse acontecendo. Se tratando conforme é necessário, mas seguindo a vida, vivendo, né. Isso é maravilhoso, né, Cláudia? A vida é coisa de mãe mesmo, né. E aí eu quero que o neto, é, abaixa aqui a câmera um pouquinho, né. É o Jorge. Jorge. É ouvir também as meninas falando que o Jorge já está no evento, prestigiando Outubro Rosa. É vida aqui, é vida da mamãe, né, que está aí representada pela filhota. E eu quero deixar o meu carinho, né, o nosso carinho do nosso programa pra você hoje. Obrigada, obrigada. Eu estou aqui com a Cida, não vou falar Maria Aparecida, porque pra ir pros íntimos é Cida, né. A Cida é um amor de pessoa, ex-presidente aqui da Estrela da Mama, né, Cida. E deu um apoio enorme pro Davidson e pra Marielle pra fazer esse trabalho de fotografar as nossas pacientes queridas aqui do Estrela da Mama. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Olha, eles chegaram propondo esse trabalho, eu aceitei no ato, fomos atrás, era pra fazer 20 fotos, por fim, como a gente tem mais mulheres, estavam disponíveis 33, foram feitas as 33. Temos mais pacientes, só que umas estão na químia, a outra não está podendo vir, então as 33 foi que a gente conseguiu montar. A creonícia, a maquiadora, a cabeleireira, teve com a gente, assim, horas a fim, cuidando, deixando elas lindas. Elas foram transformadas e com muita alegria, com muita brincadeira. Foi muito bom o trabalho, foi muito bom, tanto que o resultado está aí, né, gente. Então hoje, no nosso mês, Outubro Rosa, eu quero abraçá-la, né, em nome do nosso programa, por ter abraçado aí a ideia dos meninos e ter dado toda essa força. Te agradeço de coração. Alquimia, moda feminina e masculina, looks modernos e estilosos, as melhores marcas. Alquimia, com lojas em Praia Grande e Cubatão. Bulbo Raiz, seus cabelos e sua autoestima de volta. Queda de cabelo tem cura, com a Bulbo Raiz. Estrela da Mama, né, bacana demais esse trabalho feito aqui na Praia Grande. Nosso programa hoje deixou aí alguns recadinhos, mostrando o evento, mas amanhã tem mais. Então fica o meu beijo e amanhã não perde não, tem mais um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.